Música Bem-vindo ao meu programa Mundo o Teto. Hoje eu me ofereço a Beita Boa de Sira, informações importantes que o Naba Mundo não acontece durante a semana. Itaú, primeira notícia. Música Trabalhador Sira e Campoza, alo março, o desízo de governo, ato a saí salário mínimo. Música Trabalhador Campoza atos baatos, alo protesto, ba condição, serviço, no ha saí salário mínimo e aloron ida Fulan Mayu e a capital Campoza, Penompen. Manifestante Sira, Louria Bandeira, no haquilar, o lidehan, viva ba trabalhador Sira. Manifestante Balon usa roupa indústria na construção e a Campoza, onde participa e a protesto refere. Música 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 Ativista Filipina Ativista Filipina Atos baatos, realiza a manifestação e a loron internacional, ba trabalhador, no russo governo, a saí salário mínimo. Música Ativista Filipina Ativista Sira Carbandeira, no canta e a manifestação ida, basic palácio presidencial, ato exigitado, salário mínimo tem que aumenta, ba pelo menos loron ida, dolar sanulo, ponto limanulo, no radia dificuldade Sirene B, trabalhador Sira enfrenta. A mi contínua servizo, no cocosustenta e tinemoris, no governo se dao que adopta qualquer ação significativa ruma ato a minuscrisis. Ações to mitigate a crisis. Loron internacional, ba trabalhador, ne, conhecido, hanessan loron ba trabalhador, ne, be celebra e loron ida, fulano maiu, ato fo honra, ba classe, trabalhador no sublinha, importâncias e trabalhador Sira, e a força, trabalhador e a monotoma. Música Cidadão Estados Unidos, América, evacuou-se Porto, Sudão. Cidadão Estados Unidos, América, saira marinha americana, onde evacuou-se Porto, Sudão, e a domingo, loron tolo nulo, fulano abril, ne, ha foi ensira hela, e a fatigna be perigão, desde funo, ne, ha, hu, e a fulano ida, nem. Música Oficial, Estados Unidos, én 액 Backwood, Estados Unidos, e a Seul exige ser neleito no condição de serviço no BDEC-LIO. Trabalhador Correia do Sul, Rihumbariun, ocupa a Avenida Ida e a Centro-Seul, e a Segunda Lauren Ida, Fulan Maionê, onde realiza a manifestação com a Escalabot, e a Lauren Ida da Huluk Maionian, onde exige ser neleito trabalhista no condição de serviço no BDEC-LIO. Trabalhador Correia do Sul, Rihumbariun, ocupa a Avenida Ida que a Marca Lauren da Huluk, Fulan Maionê, a minha situação não é existência e tem a situação de serviço no BDEC-LIO, não é a minha situação, mas a governança no capital e a sua pressão. A me tenta ato cria mundo Ida Ida e a Nebe la Ia tan Trabalhador Temporário. Ato luta macasso de melhoria tan sistema jurídico, ato no ne política guvernamental sira belegarante direito Trabalhador Sirene. Grupo Nê declaramos Sirene Plano Ida Nebe ato halogreviseral e a Fulan Zulu rodea denuncia da política Trabalho Presidente Correia do Sul Iunso Keol. Conservador Iun Nebe asume cargo e atingirindo a Rua Nulurasing Rua até tem bebeik se o governo aplica a lei com a Trabalhista Nian o vigor e a nação a mutu com a história Nebe na relação industrial Nebe Harmonia. Autoridade local Sirene Plano Ida no emana ingro a selu que tan canectora e a gente tem que ver o que é uma fan os anmian e a área Ionamame Nian. Atacanemosu e a Uxiu e a comunidade principal Ida e a Ionamame e a Roraima fronteira norte brasileira basic Venezuela. Vítimas Sirene e a atendimento se mede Sirene e a posto Sirene Ida Nebe funciona e a indígena Ida mate hafain horas balu nilaram. Governo Brasil garante e a povo Ionamame Sirene se rala esforço Macás sobre a saiti garimpeiro Sirene a fuente fatal Nebe acontecem. Tensão entre garimpeiros ilegal no Ionamame Sirene desde Fulano Janeiro banheiro governo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva lança operação Ida atoevita garimpeiro ilegal Sirene Nebe invade indígena Nebe Botlio e Brasil. Ture ministro indígena Teten mais ou menos ema porcentual nulo o serviço na Sirene Nebe fan o samian e maduni sai Ona no ima sir nebe se iha na fat luta atu hamou se violência nebe macás Lula promete zera tolerância mineração Sirene e a indígena nebe proteja o constitução na agência proteção ambiental nebe planejou na operação no despezo e indígena reserva Sirene banheira extensão ilegal con a baia no aumento da numeração do presidente anterior Jair Bolsonaro Austrália Bando Cigarro Eletrônico Kavepin Atufan Hanen Sam Produto Recreação Austrália Bando Vapin Recreativo No reforça Aspeto Ciracelo Kusilei Sira Conaba Cigarro Eletrônico Nebe Saenudar Mudança Botliu Ia Indústria Tabaco Ia Década Ida Nelaran Tambaré Atukorizia Aumenta Alerta Ia Vapin Adolescente My Medicare Will Also Be Extended Vapin Was Sold To Governments And To Communities All Around The Vapin Fana O Governo No Comunidade Sira Ia Mundo Tomac Hanes Produto Terapéutico Ida Ode Ajuda Fumador Sira Ia Tempo Naro Kodipara La Fana Hanes Produto Recreação No Liliu La Fan Ba Amin Yau An Sira Coming Wides Prend In Primary Schools As Well Resident Sira Ia Sidney In Israel Apoio Bab And Ne Ia Exige Vap Sira At Fandate A Farmácia Sira Ne Ia Pocote Tipo Farmacêutico Orçamento Federal Ia Inclui Token At Sra Resin Ba Medida At Protese Risco Sira NB Causa Si Tabaco No Vap In Australia Ia Lai Antifum Makass Liu Ia Mundo Ia Ringrua San Nul Resin Rua Nassan Ida Né Sain Nassan Primeiro NB Obrega Produto Sigaro Sira Marca Cor No Fansir N Produto Rofarda Ida Deit Se Vi Finanza Súsi Aze Ruso Vizilancia Transbordamento Con Aba Problema Banca Rene Lider Finanseiro Sira Husi Asia Teten Precisa Nafatin Matamores Bat Potencia Sira NB Se Hala Mudansa I Regione Husi Perturba Sa NB Fue Dada Né Acontece I Setor Banco Stars News America No Eropa The Report On Opportunity The Missing Also Will Make Fiju Reunion Idenemos Se Husi Kami Aturé Con Risco Hirak Maximosu Ia Futuro Inclu Risco Con Pakistan Finanseira Laos Bank Arien My Estabilidade Sistema Finanseiro Nebe Finalize Resilente A Soro Condição Global Nebe Rigorosa Against Those Global Attacking Conditions Thank You Amist Tatsuki Please Uarjio Mosateten Autoridade Monetária Sira Precisa Consider Impacto Estabilidade Finanseira Nyan O De Formula Política Monetária Ba Estabilidade Presunyan Presidente Banco Zapan Nyan Kazu Ueda Hateten Risco Negativo Ba Economia Ásia Botliu Do Que Particelo Que Amundo Relaciona A Particela Resilência E Região Nebe Reta Problema E Setor Bancária Rússia Estados Unidos Américas Na Europa Formulador Política Asiático Sira Hala Sorumutu Anual Banco Asiático Desenvolvimento Semana Né Inchão Correia do Sul Rude Discuti Conaba Desafio Econômico Regional No Dala Nen Sato Reforça Banhira Soru Desafio Ewen Ministro Chinês Visita Mianmar Rude Fortalece Relação Diplomática Tura Informação Rússia Emissora MRTV Ministro Relação Exterior China King Gang Reuni Josef Junta Mianmar Ming Ang Halain Iha Naipidau Iha Terça Feira Semana Né Rude Fortalece Nha Relação Bilateral Sira Qualia Conabahamete Enlaço Diplomática Estabilidade No Desenvolvimento Iha Mianmar Região Fronteira Comércio No Cooperação Energia Inclui Investimento Ministro Relação Exterior China Hateten Nenha Visita Loss Deit Atual Amizade Entre Nação Groené Mãe Beculemos Conabah Posição China Hó Mianmar Iha Palco Comunidade Internacional Mianmar Iha Na Crise Desde Militar Sira Cartier Governo Eleito Aung San Su Chi Iha Fevereiro Rengua Ruan Nura Sinida Hamut O General Luta Sira Hó Consolida Poder Na Luta Sur Rebelde Sira E Movimento Resistência Pro Democracia Ministro Nemos Acrescenta In Comunicado Katak King Gang Seba India Hó Detir Reunião Ida Entre Ministros Relação Exterior Sira Conabah Agrupamento Organização Cooperação San Hai Programa Mundial Aihan Hateteng Conflitos Se Continua Ia Sudão Bele Causa Ia Parte Norte Leste África Funcionário Ida Houssa Organizando Programa Mundial Ba Ihan Avisa Nakatak Conflitos Nebes Se Continua I Sudão Bele Causa Tomac Ba Ia Parte Norte Leste África Autoridade ONU Hateten Funcionário Briga E Marihun Atos Ida Ten Que Houssa Khele Serni Uma Houssa Fronteira Ba Fata Segurum O Acontecimento Funcionário Durante Besic Semana Tolu Cria Una Crise Humanitária Trabalhador Humanitário Hateten Conflito Nebel Saia Nessan Desastre Botlium Tamba Cidadão Sudão Vizinho Khexira Hasor Hela Crise Refugiado Houssa Cidadão Hirak Ne Balung Etang On Apoio Houssa Sons Seluxira Brenda Karyuki Pessoal Ida Houssa Programa Mundial Aihan Hateten Efeito Houssa Conflito E Resião Refere Né Significado Tebes Brenda Hateten Ida Né Preocupação Real Né Precisa Buka Solução Paz E Segundo Né Programa Mundial Aihan Fossai On Katak Sira Hapara Imediatamente Operação Né Sudão Afin Acontece Conflito Trágico Entre Exército Sudão No Força Paramilitar O Dihamate Membro Houssa Equipa Programa Mundial Aihan Referem Polícia Hibali Salva Lenuk Nuluresing Houssa Casador Ilegal Sira Autoridad Lokal Sira Hateten Polícia Hibali Salva Lenuk Nuluresing Houssa Casador Ilegal Sira Domingo Semana Nosai Houssa Fila Fali Lenuk Sira Batasi Total Yang Dibawa Dari BKSDA Kemarin Hasil Sitanya Sebanyak 21 Ekor Dan Sebelumnya Disini Sudah Ada 17 Ekor Yang Dititipkan Dari Dulu Autoridad Sira Tama Bama Nida Houda Dihat Nuluresing Neni Uma Houdih Houssa Informas Sampai Komers Lenuk Ilegal Houdih Konsum Polis Balenian Hateten Sira Lenuk Kik Holen Bot Kahur Maludet Iha Pisina Manutenção Ida Suspeto Ne Bele Sentensa Prisão Durante Tindan Lima No Multa Rupiah Token Atos Ida Ia Inisitina Autoridad Indonesia Salva Lenuk Hatnul Resin Housi Kasador Ilegal Durante Sire Patroya Loron Loron Iha Tasi No Motta Sira Ihabali População Lenuk Matak Lenuk Tasi Nebe Botliu Tun Makasi Hatinan Hirak Igosne Tamba Kasador Ilegal Barak Makasa Iha Tasi Ibum No Kair Ikan Sira Vítima Ba Cris Lixo Plástico Nebe Barak Ihamundo Dalla Barak Lenuk Sira Ne Mate Tamba Plástico Sudaneses Sir Família E Exterior Reinvocação Ba Reino Unidos No Estados Unidos América Cidadãos Sudaneses Eclas Fó Adeus Vani Colega Nebe Evacuo Si Porto Sudán Ba Reino Unido E A Ter Semana Fó Injetan A Provação Ato Halo Viazen Banação Británico Família Sudán Nen Rihumbari Nebe O Circunstancia Nessan Hengela Iha Porto Sudán Loro Barak Nilaran O Esperança Ato Avião Carro Ruma Bele Tula Sir Sai Iha Centro Improvisado Nebe Governo O Reino Unido No Estados Unidos América Ri Basir Nia Cidadão Sira Ato Hela Evacua Cidadão Sudán Barak Nen Be Halay Sai Hose Fono Saman Atolo Hengatak Família Sira Nebe Heli Rai Liur Bele Salva Siran E Kulal Sira Nen Teng Respeita Leis Sira Nen No Iha Situção Funu Ne Teng Kareliu Basit São Humanitária Desde Guerra Ne Hahu Ila San Nú Resin Lima Ful Abril Ne Governo Reino Unido Ajuda Evacua Onas Cidadão Selo Rússina São Hanessan Estados Unidos Irlandia Holanda Canadá Alemanha Na Austrália Conflito Entre Exército Sudán No Força Apoio Rápido Para Militar Hamate Ona E Marihum Barihum No Crie Crise Humanitária Halema Besi Criun Atos Ida Halay Sai Husina Sangre Fere Turista Sira Sente Contente Rude Diverte E A Tradição Carnaval Moni Rei Turista 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 Morador Local Sira Contente Durante Feriado Lorong Bat Trabalhador A Celebração Carnaval E A Província Yunan Fronteira O Myanmar Durante Divertimento Participante Sira Hale Tinta Hocor Hanessan Tahu Ba Ema Seluk Atuhatau Bat At Sira Huespreza Dese Judiak Kan Nhiwang Fating Ba Etnia Husi Wa No Event Refeira Sa Hanessan Tradição Povoa Respeito Natureza No Moris E A Tempo Nukliu Banjira Itnia Visabô Sira Moris E Período Cultura No Tecnologia Atrasado Ante Sai Husi Uma Sira Kose Tiharai Rahun Barrentos Tinta Fere Conhecido Hanessan Nyan Bulou E Lian Wah Ne Be Feito Ho Airahun No Event Ne Sa On Zan Ela Ida Ba Ema Seluk A Tu A Prende Con Naba Comunidade Nia Historia Nbe Naruk Iuna Ingrisión Etnica Nbe Barakliu Yaxina Explora Onan Nhi Elemento Cultural Etnico Nbe Riku Carnaval Monihei Representa Governo Local Nhi Esforzo Nhi Event Refere Migrant Migrant Migrantes Sira Bloc 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 no Chile, bloqueia o total de um botão que não liga entre na São João e na sua busca da fronteira peru-nã. Manifestantes também estão entre o Perú e o Chile no acesso malo como o motorista que tenta a ultrapassar a fronteira. Deberia isso ser solucionado? E quando o incidente barra que não é cidadão estrangeiro que não tem o território que não tem autorização para qualquer um. O governo do Perú declara estar em emergência à fronteira e semanacoto que foi a oportunidade da operação conjunta entre a militar na polícia atua para a migrante de Sira que a metem na política e a migração. O governo for a atenção para o cidadão estrangeiro de Sira que não tem documento comprovativo que não tem demissão ou sinação. Ter dados oficiais de Sira, cidadão de Venezuela não tem Rela e Perú quase milhão ida.lima. a maioria da ONU desde a Tinarigua são nulo recém rito para a nação com licença para a residência temporária. E a mais migrante não tem documento quase a reunião atos tolum, todo a reunião atosat e peru. Não tem a total população que não tem com tolum nulo recém tolum. E a mais que a gente é o programa do mundo.teto e a mais que a gente está se tornando pela volta e a mais que a gente está em termos . adeus